Venho para mais esta notícia do apresentador Danilo Gentili, já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, e vamos para a notícia. Danilo Gentili surpreendeu os fãs ao expor que estava em um leito de hospital, ainda no último sábado. Em um vídeo publicado em seu Instagram, o apresentador falou sobre o que aconteceu. Na gravação, Danilo Gentili aparece visivelmente abatido, usando roupas hospitalares. Ele disse acabei de fazer endoscopia. Deitei ali, tomei um negocinho e apaguei. Quando eu acordei, minha garganta estava toda aberta e doendo. Parece até que eu visitei o Bill Cosby, disse Gentili. O homem citado pelo apresentador é acusado de estupro e assédio sexual, onde colocaria as vítimas para dormir e cometeria os atos violentos. Endoscopia é um procedimento para examinar alguma cavidade ou órgão do corpo. Seguidores de Danilo Gentili ficam aflitos e mandam mensagens. Melhoras, escreveu a atriz Solange Couto. Luísa Tomé revelou que passou por uma experiência parecida. Puxa. Melhoras. Já fiz esse exame e é chato mesmo. O dublador Wendel Bezerra mostrou preocupação. Eita, pleura. Se cuida, meu amigo. Uma fã ficou na dúvida. Nunca sei se é verdade ou zoeira. Teve quem cobrasse mais explicações sobre o que rolou. Caral hashtag humano que foi isso. Explica melhor. Outra também questionou. Deu reação alérgica também? É gente ele passou por este procedimento, mas tudo indica que ele está bem graças a Deus muita gente ficou em dúvida, porque ele o Danilo costuma brincar muito nas redes sociais, mas sim, ele passou por este procedimento, e logo estará bem, e dando melhores esclarecimento Quanto vocês gostam do apresentador Danilo Gentil e deixe aqui nos comentários uma nota para ele de 0 a 10. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.